Se você ainda não tem o telefone da Micronorte, qual é o telefone? 6959-6661. É fácil, você vai ligar, vai perguntar sobre configuração, quando você vai receber a máquina. Ah, já pode passar aqui e pegar na hora? É pronta entrega. Pronta entrega, Micronorte, configuração, qual? Pentium 3866, ele vai com 128 de memória, HD de 20 GB, monitor de 15 polegadas, multimídia, fax modem, ele sai 1729 à vista ou 24 parcelinhas de 114,39. É um bom computador, muito bom. Então você pode fazer dessa maneira, pode fazer um financiamento Micronorte, pode pagar pequenas parcelas por mês. Pequenas parcelas e é sem entrada, tá? E outras configurações nós montamos também. Dá outro exemplo. K62500, ele vai com 64 de memória, HD de 10 GB, monitor de 15 polegadas, multimídia, fax modem, ele sai 1279 à vista ou 24 de 84,87. São alguns exemplos da Micronorte. Agora, se você quiser um outro modelo, se você quiser, por exemplo, um gabinete assim, diferentes, você pode escolher, né? Pode escolher, temos outras configurações, temos impressoras, escalers, tudo para o seu computador. Já leva a cadeira, a mesa, enfim, você fica tranquilo e com a garantia do computador Micronorte? Com certeza. Tudo isso para você, qual o telefone mesmo? 6959-6661. Ou qualquer dúvida, Avenida... Cruzeiro do Sul, número daqui a 2811, em Santana. Aberto de segunda a sexta e sábado também. Das 8 às 18 horas e no sábado das 9 às 17. Telefone de novo. 6959-6661. É pronta entrega a Micronorte. Obrigada. Obrigada.